A CIDADE NO BRASIL Mesmo entre quem dá o ver que alguém pode ser a seu par Basta um olhar que o outro não espera para assustar E até perdoar, mesmo a bela e a fera Sentimento assim, sempre é uma surpresa E quando Ele vem, nada o detém É uma chama acesa Sentimento vem Para nos trazer Novas sensações Doces emoções Do novo prazer E numa estação Como amor Como a primavera Sentimento são Como uma canção Para a bela e a fera Sentimento são Como uma canção Para a bela e a fera A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL